Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão gente? Espero que vocês estejam bem, eu estou ótima, graças a Deus. Gente, hoje eu vou trazer pra vocês aqui no canal, tipo um pequeno vlogzinho, sabe? Um pequeno vlog. Vou mostrar pra vocês como é que minha casa fica arrumada, o almoço que eu vou fazer hoje. Hoje, lembrando, hoje é sábado, 12 de maio, né? Véspera do dia das mães. Então, primeiro, parabéns a todas as mamães que estão assistindo aqui no canal, viu? Parabéns pra vocês, tá gente? E gente, como eu estava falando, eu vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer do almoço. Eu não vou mostrar pra vocês eu fazendo a comida, porque senão o vídeo vai ficar muito longo e a memória do meu celular é bem pequena, sabe? Mas eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou... Ai, um bicho. Como é que eu vou fazer a comida, o que eu vou fazer hoje pro almoço. Vou mostrar pra vocês como é que vai ficar a minha casa arrumada, tá? Hoje, meu esposo tá trabalhando, ele vai chegar no meio-dia. Aí, quando ele chegar, quando a gente almoça, aí a gente vai lá no mercado fazer as compras da semana. Aí eu vou levar vocês comigo pra vocês ver como é que eu faço as minhas compras. E as compras da semana, gente, não é muita coisa que a gente vai comprar essa semana, porque essa semana a gente passou doente. Então, as compras da semana passada, a gente não usou quase nada, quase nada. Aí tá quase tudo aqui no armário ainda. Eu vou só dar uma olhadinha o que que tá faltando, o que que tá pouquinho. Pra não... Acorreu isso de faltar na semana, né? Mas vocês vão perceber que é bem pouquinha coisa. Eu espero que vocês gostem, tá, gente? Gente, deixem um like aí no vídeo, viu? Se você não for inscrito, se inscreva aqui embaixo, tá? No botãozinho vermelho. Inscreva-se aqui. Ative o sininho pra receber todas as notificações dos vídeos. Pra quando eu soltar vídeo no canal, vocês não perderem nenhum, certo? Ser sempre notificado. Gente, e vocês deixem um like. Por quê, ó? O que que acontece quando você não deixa um like? Vocês assistem meus vídeos e não deixam um like. Aí quando eu coloco outro vídeo, eu solto outro vídeo, aí o YouTube não vai lhe notificar. Porque ele tá entendendo que você não tá gostando dos vídeos. Aí você deixando um like, o YouTube vai perceber que você está gostando do conteúdo, estão gostando dos vídeos. E assim que eu soltar o vídeo, ele vai notificar pra vocês. Por isso que é importante, tá, gente? E comentar aqui embaixo sugestões de vídeos, o que vocês acharam desse vídeo de hoje, tá? E as dez primeiras pessoas que comentarem esse vídeo aqui, e no próximo vídeo eu vou estar mandando um beijo, tá, gente? Pra todas as pessoas. Então, por favor, gente, deixem um like e comentem aí, tá? Dois mil anos depois. Gente, fiz uma makezinha básica aqui, ó. Só pra que ninguém merece, né? Essa coisa linda. Tô de saída, gente. Se der pra gravar lá nas compras, eu gravo. Se não der, eu conto tudo pra vocês na volta, tá? Vou mostrar tudo que eu comprei, viu? Vou tentar gravar lá assim mesmo, né, gente? Bora! Tchau. 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 Been a love Gente, acabei de chegar lá Da rua, do mercado Eu comprei, ó gente Não deu pra gravar muita coisa lá Porque tinha muita gente E eu também fiquei com um pouquinho de vergonha Gente, mas vocês relevem Aí, né, tudo Mas eu comprei as coisas, tá aqui na mesa Ó, tá aqui na mesa Cadê, gente? Tá ali na mesa, ó, eu vou arrumar pra vocês Verem tudo que eu comprei Tá? Vou dizer quanto foi Que deu tudo, né, gente Espero que vocês gostem Então, bora lá Então, gente, vamos lá Pras compras que eu comprei Gente, essas aqui foram essas coisas que eu comprei Essas aqui E teve essas outras ali Então, vou começar por essa Mostrando a vocês cada item que eu comprei hoje Esse daqui é Ração pra minha gata Eu comprei Quantos quilos? Um quilo e um pouquinho Deu quatro e pouco Comprei esse coentro aqui Porque o menino que vende aqui Eu não comprei a ele, não Ele passou ontem Sexta feira, mas eu não comprei, não É... Comprei esse peito de frango Ó, filé de peito, gente Ele é bem baratinho Super em conta Dá pra comer vários dias Ele rende bastante Aí eu só comprei um Porque na geladeira da minha sogra Ainda tem um lá Aí eu comprei essas mangas aqui Comprei três mangas Foi três e pouco, ó Foi três Três e cinquenta Tá focando? Três e cinquenta É um quilo e meio Comprei essas maçãs Gente, eu comprei quatro maçãs É porque meu esposo já comeu uma Mas eu comprei quatro Comprei essas batatas aqui, ó Essas batatinhas Comprei um pouco de cenoura Pra colocar Eu gosto de colocar nas minhas comidas Cenoura Comprei essas tomates aqui Muito boas Estão muito bonitas Essas tomates Eu tenho comprado Ao menino As tomates Só que Elas estavam Estragadas, gente Estragaram Eu acabei jogando fora Tive que comprar hoje Aí comprei Esse macarrão aqui Espaguete Da Pilar Comprei só um Porque aqui ainda tem No armário ainda tem Aí só comprei um Comprei esse biscoito aqui Essa bolacha Que minha esposa gosta muito Dessa bolacha aqui Aí eu comprei só um também Porque aqui ainda tem Aí eu só quis comprar Essa daqui mesmo Bem baratinha também, gente Agora vamos lá pra outra parte Gente, eu comprei Essas vasilhinhas aqui, ó Vem do... Três Vem três vasilhas Aí eu comprei Dois conjuntinhos Comprei Dois Aí comprei Aí comprei Dois Dois Pacotinhos de Pregador de roupa Comprei um Um cheirinho Pra colocar no vaso santário Que eu gosto muito De colocar e usar Comprei essa parinha de aço Que ela é muito boa Pra lavar as panelas Ó, é ótimo Aí eu comprei uma Comprei Dois Prestor Baba Comprei só esses dois Comprei esse creme de cabelo Que é o que eu uso Pra eu colocar no meu cabelo Que é pra cabelo cacheado Aí eu Tinha procurado E não tinha achado Aí eu vi Já tinha um cheio aqui Mas eu comprei Porque Com medo de achar depois, né Aí a gente tem que Se garantir É melhor garantir E comprei esse tapete, gente Olha esse tapete aqui Quase toda vez que eu vou Eu compro um tapete, gente Ó É lindo Dá até dó Colocar no chão Mas Eu comprei assim mesmo Ele foi R$5,90 Mas Eu adorei Esse tapetinho Então, gente Foi só isso que eu comprei Como eu vou olhar vocês As coisas que eu ia comprar Era tudo pouquinho Porque aqui em casa Ainda tinha Eu só ia comprar Uns complementozinhos Mas Foi isso aí, viu, gente Então, gente O vídeo foi esse Espero de verdade De coração Que vocês tenham gostado Gente, eu falei a vocês Que eu ia filmar Como a casa ficou Depois que eu cuidei E o almoço Que eu fiz Gente, eu não gravei Acabei esquecendo Gente, mas vocês me perdoem Aí dessa vez Da próxima vez Eu gravo pra vocês verem, tá, gente Se vocês gostarem Se vocês gostarem Desse vídeo Desse tipo de vídeo Vocês deixem um like aí Vem comentar aí embaixo Lembrando As pessoas As dez primeiras pessoas Que comentarem aqui No próximo vídeo Eu vou estar mandando beijo, tá Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau